Faz silêncio aí, faz silêncio aí, Fábio Mota tá trabalhando. Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Cervídeos pra gente comentar aí nessa tão hypada contratação de Santiago Trelles, meu amigo, as redes sociais de torcedores do Vitória, de páginas, de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Orkut. Repercutiram muito aí essa contratação de Trelles e claro que a gente vai aproveitar também pra comentar um pouquinho aí sobre essa contratação. Claro que essa brincadeira aí de Fábio Mota é apenas um meme, mas claro, tenho gostado bastante do trabalho de Fábio Mota, tenho feito bastante aí pelo Vitória. Mas claro, aqui a gente não vai ficar piruando dirigente, a gente elogia quando tem que elogiar, mas sem piruar porque depois que dá merda pra não ficar com cara de taxa aí, ah, não apoiei ninguém não. Então fica aí o meu elogio, o meu parabéns aí ao trabalho que Fábio Mota vem fazendo. Até porque depois do traste que a gente teve aí, qualquer pessoa que chega e faça o mínimo do trabalho que tem que fazer, a gente vai achar bacana. Então fica aí meu elogio ao trabalho que o Fábio Mota vem fazendo. Sobre a contratação de Trelles, é uma contratação que particularmente eu gostei, particularmente não, acho que é uma opinião unânime aí na torcida do Vitória, eu não vi praticamente ninguém sendo contra essa contratação, pelo menos nas páginas ali que eu vejo, a galera que eu sigo e tudo mais. Mas eu tenho minhas ressalvas, a gente vai comentar um pouquinho aí nesse vídeo. Nem tudo é festa, nem tudo é esse oba-oba que a galera vem fazendo. E hoje eu tô aqui pra ser um pouquinho chato, assim como eu vou ser ao longo desse ano. Esse ano eu tô muito mais chato e mais exigente, porque depois do que a gente passou aí, a gente tem que começar a pensar em algumas coisas e refletir um pouco mais, antes de sair sempre somente no oba-oba. Mas claro, uma boa contratação na minha opinião. Não vem pelo futebol que tem jogado ultimamente, vem mais pela identificação que tem com a torcida, a identificação da passagem que ele teve aqui em 2017. A torcida tem uma memória afetiva muito grande por Trelles, daquela passagem que ele praticamente salvou a gente ali do rebaixamento, entre aspas, teve ali sua participação naquela Série A de 2017. Então tem muita identificação aí com a torcida. E essa passagem de Trelles aqui em 2017, acho que foi o grande auge da sua carreira, né? Depois que ele saiu daqui, pouco se destacou nos times que ele foi, São Paulo, Internacional, Esporte, né? Inclusive no Esporte, o último ano aí, em 39 jogos, ele fez apenas um gol, né? Segundo a fonte aí, o site, o gol. E é um número baixíssimo, né? Indiscutível. Mas pra Série C, né? A gente tá falando aí de times como Internacional, São Paulo, né? Que tão sempre ali na Série A, brigando. Não vou dizer lá em cima, porque o São Paulo ultimamente, né? Inclusive no ano que Trelles fez parte do elenco, não tava tão bem assim. Mas são times que sempre tão no paro ali, né? Sempre tem uma cobrança a mais, né? Tem grana pra contratar jogadores melhores. Então jogadores como Trelles, que muitas vezes se destacam aqui, né? Quando vai pra times assim do eixo, acabam ali ficando no banco e tudo mais. Então não consegue ter tanto destaque. Mas pra um contexto aqui da gente, né? De Série C, de um time limitado, com orçamento limitado, eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que o nível da Série C, né? Acho que Trelles tá um pouquinho acima. Acho que ele teria até mercado pra uma Série B e pra uma Série A, né? Isso até me preocupa um pouco, porque o cara que tem um mercado pra uma Série A, pra uma Série B, ele escolher vir pro time pra jogar a Série C, né? Ou porque o cara tá muito acabado fisicamente, tá numa fase ruim, tá com o físico péssimo, ou porque o cara tem uma identificação ali com o clube, o cara quer realmente ajudar, gostou do projeto. Então eu sempre fico nesse dilema aí, né? Será que o cara realmente quer vir, porque quer ajudar o Vitória, porque quer subir o Vitória, porque acredita no projeto, ou será que é porque o futebol tá tão ruim que foi a única opção dele, né? Então, no caso de Trelles, eu acredito até que tem uma certa identificação. Trelles tem uma identificação muito bacana com o Vitória, né? Sempre destacou isso nas suas redes sociais. Então eu acredito que vem pra somar, assim, e acredito que possa ser uma boa contratação aí pra essa Série C. Aí aqui eu vou chegar num ponto, que é o ponto que eu vou ser um pouco chato, né? Que é esse oba-oba da torcida. Não quero aqui polemizar, não quero falar o que cada um tem que fazer, como cada um tem que se comportar, como cada um tem que reagir com contratação A, B ou C, né? Mas vou trazer o debate aqui até pra vocês, deixar a opinião de vocês. Eu já discuto isso em alguns grupos de amigos, né? Que eu tenho ali, torcedores do Vitória e tal, a gente divide opiniões. Mas assim, eu sou muito contra esse oba-oba, né? Na fase que a gente vem passando, né? O torcedor do Vitória já tem quatro anos aí de só decepções, só tristeza, só derrotas, né? E a gente sempre com esse oba-oba, contrata um cara, não sei o que, aquela festa e tudo mais. E particularmente esse ano eu tô muito cético quanto a isso, né? Eu tô mais racional, tô esperando, não, vamos ver, deixa o cara chegar, deixa o cara jogar, deixa o cara fazer gol, deixa o cara ter uma regularidade. E depois a gente comemora que o cara tá bem, que o cara tá ali, tá fazendo gol, tá ajudando, né? Mas atualmente eu vou muito contra esse discurso de empolgação, de a galera emocionada, e ai meu Deus, e os posts que eu vejo, tudo bem que muita coisa é meme, muita coisa é brincadeira, eu sei disso, eu sei que faz parte, né? Não tô pedindo também pra ninguém ficar triste porque o cara foi contratado, mas o que eu tô falando pra galera é pra ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência ali, né? Nessas contratações. A de Jadson foi a mesma coisa, a gente tem somente quatro rodadas do Campeonato Baiano, mas até então não mostrou ali, né, pra que veio. Então eu já fico, né, meio com o pé atrás, esperando o cara render ali pra gente elogiar. Mas é isso, galera, eu acho que a empolgação faz parte da torcida, cada um, repito aqui, age da maneira que quiser, reage, né, as contratações. Claro que essa empolgação da torcida passa muito pro jogador, né, o cara é que, porra, vê aí as redes sociais, todo mundo fazendo meme, chamada e tudo mais, e o cara já vem um pouco mais empolgado com isso, mas calma, galera, calma. O conselho que eu dou pra vocês aqui, como amigo de vocês, já de seis anos, já serviu, fez seis anos, agora é dia 4 de fevereiro, tamo junto. E aí, então, o conselho que eu dou pra vocês é esse, né, a gente já vem aí de anos e anos, decepções e porradas e derrotas, então esse ano vamos ter um pouco mais de cautela nas coisas. Sobre o anúncio dele nas redes do Vitória, achei muito bacana, eu acho que é papel do clube mesmo, né, fazer essa divulgação, dar esse hype, aproveitar o hype, né, como se tivesse vindo aí Neymar pro Vitória e tem que fazer ali post, parabenizar aí a galera da comunicação, que fez ali vídeo de chamada, fez um mistériozinho, fez ali dois vídeos muito bacanas. A gente, outras oportunidades aqui, já criticou o pessoal da comunicação, sempre com muito respeito a quem tá lá do outro lado, os profissionais que estão lá do outro lado, né, mas quando é pra elogiar um trabalho e reconhecer também, não temos problema, né, quanto a isso. Então, parabenizar, acho que é papel do clube mesmo, passar essa empolgação, mas eu como torcedor de alguns anos aí que a gente já vem passando, os perrengues que a gente vem passando, eu tô um pouco mais comedido, beleza? Então, gostei da contratação, minha ressalva somente é essa, a desejar que Trellas faça aí uma boa temporada no Vitória, que ele possa ajudar. Lembrando também que ainda vai regularizar a questão da punição do Vitória com a FIFA, né, o Vitória tem uma dívida aí com o Walter Boa, com o Boca Juniors, e ainda vai quitar essa dívida pra poder, né, contratar e regularizar os jogadores, né. Segundo as informações aí que saíram hoje, Fábio Mota ainda tá essa semana resolvendo isso, né, tá esperando o dinheiro, acho que dá a venda de Samuel, pra resolver essa situação. Então, vamos aguardar e que Trellas faça uma boa temporada no Vitória. Sábado tem Caravana pra Conquista, se você não segue a Caravana, siga lá, nossa parceira aqui, Caravana Rubro Negra, né, não vai dar pra vocês irem nessa, porque já tá praticamente fechado, mas fiquem ligados lá pras próximas Caravanas, beleza? Tamo junto, galera, um abraço!